vai dar com as suas frustrações pra lá vai lidar com as suas frustrações pra lá vai ver se eu sou louca que tipo tá me chamando de louca você tá sendo louca ela veio duvidar da minha amizade então isso pra mim cansou, entendeu? e infelizmente eu acabei perdendo a minha razão eu que faço? eu que faço? eu que faço? caralho, eu sou vizão venda aí, para! para! venda não, com ela não marquês, eu não entendi cala tua boca, senão tu vai tomar no teu c** é melhor tu cala, irmão o que? irmão o que? calma ai, calma ai que tu ta falando o que? perrução não, o caralho calma ai, calma ai se ela quiser gostar do g** o davi fica de p**a duro, fica mostrando p**a pros outros mano o davi já vinha com as brincadeiras que deixava todo mundo desconfortável então quando ele começou a insistir muito falar muito, acusar, não mas você ta falando assim porque acendeu, acendeu, acendeu então foi quando eu explodi com ele por que que você ta fazendo isso? deixa o cara, deixa o cara deixa o cara, tira a mão de mim 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 marquinhos fora não, mas se afasta se afasta, para o cara ta exaltado não, mas você vai pegar a razão vai pegar a razão mas tu tá tudo segurando ele pus a mão em mim ele pus a mão em mim eu não pus a mão em mim errada porra mano, sério, 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 sério sério, sério sério, sério mano, eu não consigo eu não passo isso lá fora eu não preciso disso Eu não preciso disso, mano. Eu não preciso. Para, 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 para. Cara, eu não preciso disso. A Tainá é grande o suficiente, ela sabe se defender. Só que eu, como amiga, na boa, eu não ia ver aquela situação e ficar quieta. Eu odeio que as pessoas gritem comigo na minha cara. Me respeita. Mano, o que é isso? Aline, para, Aline. Eu quero ir embora desse lugar. Ela vai se machucar, irmão. Ai, porra. Não é bacana e não é aceitável que a gente fale alto com ninguém. Mas também não é aceitável que a Aline faça o que ela faz. Ela não pode gritar, ela não pode apontar o dedo na cara das pessoas, ela não pode invalidar o pensamento das pessoas e ela não pode quebrar a casa. Ela realmente não é a dona disso aqui e a gente precisa respeitar as outras pessoas. Você gritou na cara do escarião, gritou na minha também por nada. Eu quero que grita com a Tainá machucar o c******. O seu c****** vai se f******. Eu continuo gritando e você que tá bem. Ah, grito o seu c******, pelo amor de Deus. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que, porra? E aí, o que, porra? Vai gritar o que, seu c******? Eu tenho total convicção que se eu ver o Alan gritando ou com a Aline ou com a Tainá, ou com qualquer pessoa que eu goste, eu vou acabar me metendo e vai acabar tendo outra confusão, porque eu não vou ficar aceitando isso de boca calada. Alan, porque você se posiciona em tudo, mas você faz assim, ó. Não, você falou que eu sou saboneteiro. Que palhaçada, Alan. Não, pelo amor de Deus. Ah, não é isso? Uai. Não é sobre isso? Beleza, você não se conectou com a Tainá, eu me conectei. Quem disse que eu não me conectei? Aí que tá, quem disse que eu não me conectei? Então quem está falando que o sabonete é o gato? Porque você tem que falar a verdade. Falar a verdade o quê? Você sabe que eu conversei com ela? Você sabe? Não sei, deixa claro para as pessoas. Então, eu tenho que chegar aqui e falar, ai, gente, eu falei tal coisa com a Tainá. Engraçada, você não costuma gritar, tá gritando com a Aline ou com o filho. Ah, mas você, porque você tem relação lá fora. Como diria minha mãe, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não pode falar nada com a gata, que ela vira um show da Xuxa. Sai daqui para fazer uma novela mexicana, tá bom? Pode deixar, meu sonho. E você vai para a terapia, já que você é tão evoluída e é insegura para cá. Eu vou fazer o ponto na terapia. É, eu faço. Tá precisando fazer mais. Você não aceita nada, nada extremamente ciumento. Eu posso ficar com quem eu quiser. Claro, agora que a gente... Eu não vou conversar com o louco, na boa. Não, mas foi uma mentira. Quer bancar de loucão? Quer passar de loucão? Foi uma mentira. Eu não falei isso. Para de colocar a palavra na minha boca. Mais uma preta? Criança idiota. Criança, faca. Cresce, cara. Cresce, cresce. Cresce, cresce. Cresce, cresce.